Presidência solicita aos deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater com o MRS Logística S.A. e as autoridades a renovação do contrato de concessão e perspectiva do transporte ferroviário e investimento para Minas Gerais. Receber, discutir, votar proposições da comissão. A Presidência suspende os trabalhos para que os demais convidados possam chegar para a gente fazer composição da mesa e realmente iniciarmos essa audiência pública. Estão suspensos os trabalhos. Convidar algumas pessoas para que façam assento juntamente conosco aqui na mesa e, pelo devido espaço, por isso, até escolhemos esse auditório aqui para que a gente fizesse a reunião, que a gente fique aqui todos à vontade para fazermos esta reunião. Então, peço desculpa ao demais que a gente não conseguirá colocar todos aqui, mas estaremos todos participantes, todos terão voz e direito à fala. Eu queria convidar nosso promotor de justiça, Manuel Levenhage, representando o nosso procurador-geral de justiça, doutor Jarbas, que faça assento aqui conosco. Aurélio Ferreira Braga, coordenador de infraestrutura e serviços de transportes ferroviários de carga de Minas Gerais, a NTT, que faça assento aqui conosco. O senhor Luiz Gustavo Bambini, de Assis, diretor de Relações Institucionais da MRS Logística. Bom dia. Eu acho que eu fiz bagunça aqui. Aí não, aí não, aí sempre aquece. Queria agradecer, é porque você tem que ficar mal posicionado aqui do meu lado. Eu vou nominar daqui a pouco os nossos outros convidados, mas, até que possa fazer esse registro, eu passo, eu vou passar a palavra à deputada Ione Pinheiro, para que ela possa fazer uso da palavra e que dê início a esta reunião, que a gente tenha uma boa reunião, que eu falo que é uma audiência pública, mas isso aqui a gente está para esclarecer algumas dúvidas, fazer alguns encaminhamentos e buscar da melhor forma possível sempre contribuir para o melhor de Minas Gerais. Então, passo a palavra à deputada Ione Pinheiro, para que a gente possa iniciar esta reunião. Bom dia. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Em nome do nosso presidente, eu cumprimento todos aqui presentes. Quero registrar aqui dois prefeitos, meus amigos, companheiro Arnaldo de Garapé e Marcelo Pinheiro de Sarzeiro, que eu também cumprimento a todas e a todos aqui. Bom, quero primeiro agradecer de vocês estarem aqui hoje presentes, aqui nesta nossa audiência. Vamos lá. A importância da Assembleia como local, como espaço, como ambiente para o Brasil, o diálogo é que determina a legitimidade dessa audiência pública. Cumpre inicialmente dizer que o nosso compromisso é de transparência, de bem informar, de defender os interesses de Minas. Dinheiro público é dinheiro do povo e o nosso compromisso é com o povo mineiro. Com a privatização da malha ferroviária, na década de 90, a população civil-privada do acesso à ferrovia do qual dependia e foi jogada em rodovias. As ferrovias passaram praticamente ao uso restrito de minério de ferro. Isso já dura 27 anos. E com a renovação antecipada das concessões da FVM, Estrada de Ferro Vitória Minas e MRS, durará por mais 33 anos. Sabemos da importância da MRS para o Brasil e para Minas Gerais. A MRS está entre as maiores ferrovias de carga do mundo, com produção quase quatro vezes superior àquela registrada nos anos de 90. Quase 20% de tudo que o Brasil exporta passa pelos trilhos da MRS. Um terço de toda a carga transportada por trens no Brasil passam pelos trilhos da MRS. A malha da MRS tem cerca de 1.643 quilômetros, divididos entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minas Gerais, 776 quilômetros, quase 50%, 47,23%. São Paulo, 432 quilômetros, que corresponde a 26,29%. Rio de Janeiro, 435 quilômetros, que corresponde a 26,48%. Em uma conta simples, bem básica, observamos que, com a renovação da concessão da MRS, é em São Paulo onde será executado o maior número de obras, a maior diversidade de obras, que custará a maior parte do que será investido. Cerca de 81,44% dos gastos com obras obrigatórias estará em São Paulo, 9,8% no Rio de Janeiro e 9,47% em Minas Gerais. Todos os dados foram extraídos do relatório final da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aprovado em 7 de dezembro de 2022. Não podemos esquecer ainda que não está incluído, na porcentagem de São Paulo, o valor a ser gasto com a implantação da governança operacional da Baixada Paulista. Creio que é importante para esta casa, para os mineiros saberem. Houve diálogo com as autoridades do Estado de Minas Gerais? Como foram esses diálogos? O que foi solicitado pelo governo de Minas? O que foi acolhido? Minas foi bem representada? A MRS teve interesse por Minas? A MRS olhou por Minas? Os senadores de Minas defenderam Minas? O governo de Minas conhece o plano de investimento? As obras foram aprovadas pela CINFRA? As obras foram aprovadas pelo DR? Tivemos, nessa casa, uma comissão extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, liderada pelo ex-deputado João Leite, que trabalhou, gente, duro, incansavelmente. Essa comissão foi ouvida? Ah, se teve dinheiro sobrando, sendo devolvido em forma de outorga mais de 2 bilhões para o Caixa da União, por que não investir mais em obra para Minas? Tivemos apenas um terminal intermodal em Garapé, como obra de maior vulto? Enfim, olhando os números finais desse acordo, a conta não fecha. Eu achei estranho. Se Minas tem quase 50% da malha, por que não recebeu investimentos na mesma proporção? É importante para a Assembleia, importante para o Estado de Minas Gerais, acompanhar os investimentos, quais são, onde serão, os custos programados e o cronograma de obras. Com essa intenção, é que abrimos audiência, porta aberta para todos e para todas. Quero aqui agradecer ao presidente dessa Casa Legislativa, deputado Tadeu Martins, que sempre está disposto a acolher as pretensões dos deputados e deputadas em prol de Minas Gerais. Agradeço aos representantes dos poderes, aos da sociedade civil. Agradeço à MRS, com sua finalidade e importância. Todos irmanados para o bem maior, que é o bem servir à população mineira. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ione, por esse esclarecimento de vários pontos sobre essa renovação dessa concessão. E eu vou agradecer a presença aqui também, desde já, do Vitor Martins, superintendente de Logística e Transportes da CEINFRA, Estado de Minas Gerais, André Soares Dantas, superintendente de mobilidade do município de Belo Horizonte, Márcio Túlio Batista, procurador-geral do município de Sarzedo, Arnaldo Oliveira Chaves, prefeito do município de Garapé, Antônio Augusto Moreira de Faria, professor de engenharia ferroviária da Universidade Federal de Minas Gerais, Sérgio Henrique, consultor ferroviário da MRS. Estou vendo aqui também o Rodrigo, diretor-geral do DR, que está aqui presente, Carlyle, ex-deputado, ex-prefeito de Betim, também Ciro Pedrosa, me desculpa, que está aqui presente. Então, não sei demais que estão aqui. E eu vou passar a palavra agora para o senhor Luiz Gustavo Bambini de Assis, diretor de Relações Institucionais da MRS, para que, eu não sei se eles farão uma apresentação, o que estará à disposição dessa comissão, para que a gente consiga fluir o mais rápido possível nessa audiência e tenhamos maiores esclarecimentos acerca dessa renovação de concessão à MRS, desse trecho, dessas colocações que a deputada Ione colocou sobre os investimentos que foram colocados para os três estados, se existe alguma obra, algum outro investimento, o que está sendo feito, para que depois a gente passe a palavra aos demais convidados, para que, caso haja algum questionamento, alguma colocação, que a gente prossiga nesta audiência. Então, tem a palavra o senhor Luiz Gustavo Bambini de Assis. Alô? Bom dia a todas e todos. Me ouvem bem? Primeiro lugar, deputado Tito Torres, muito obrigado pelo convite. Também a deputada Ione Pinheiro. Agradeço as palavras gentis destinadas a mim no início dessa comissão e também à MRS e recebo com muito respeito as críticas e observações colocadas até agora, por vossa excelência, com relação ao plano de investimento. Peço desculpas, deputada, com relação... Se me falhar a voz, eu estou com um cisto que eu vou ter que operar, inclusive operar essa semana, mas adiei, em virtude da importância de discutir isso com o Estado. Então, às vezes, eu tenho que puxar a voz aqui para voltar a falar, mas fiz isso também por entender que, na minha condição de diretor da MRS, é fundamental estar presente e poder discutir mais uma vez com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas, ainda que sejamos uma concessão federal com a sociedade mineira, o que está previsto no nosso plano. Cumprimento também as demais autoridades públicas, os representantes do Estado de Minas Gerais, os representantes do Ministério Público e os prefeitos aqui presentes. agradeço imensamente ao trabalho da minha equipe também, que me ajudou a montar esse material. A deputada já fez uma apresentação da MRS, nós somos hoje 1.600 quilômetros de ferrovia entre Minas, Rio e São Paulo, hoje somos responsáveis pelo transporte de 34% do total da carga ferroviária no país. Toda carga ferroviária, tanto no Porto de Santos, quanto nos portos do Rio de Janeiro, ou até mesmo pelos portos do norte do país, a MRS é responsável por um terço dessa exportação, seja de minério, seja de produtos siderúrgicos, seja da chamada carga geral, containers e outros produtos que nós também transportamos. Hoje operamos cinco portos no Brasil, Santos, Itaguaí, Guaíba, o Porto do Rio e o Porto Sudeste, portos ainda com grande capacidade de expansão, ainda que Santos encontre em grande parte uma saturação e uma necessidade de investimentos para que nós possamos, de fato, continuar escoando a produção brasileira e, ao mesmo tempo, garantindo o desenvolvimento econômico com a importação de insumos necessários para a nossa política industrial como país. Em Minas Gerais, deputada senhora, bem lembrou, somos 756 quilômetros de extensão. No Estado, nos últimos dez anos, houve praticamente 500 milhões, meio bilhão de reais de investimento para obras de aumento de capacidade. Só no Estado de Minas Gerais nós temos mais de 3 mil colaboradores e pagamos mais de 50 milhões em impostos por ano e 4 milhões em investimentos de projetos sociais. Não são números desprezíveis, porém, evidentemente, me coloco aqui à disposição para discuti-los. Basicamente, nessa apresentação, eu estou com dificuldade de enxergar lá e não tenho o número do slide, mas nessa... não sei se o deputado precisa para acompanhar, mas, basicamente, hoje, a diversificação dos nossos produtos, 68% são minérios de ferro que nós transportamos, 4% de siderúrgico, 21% de agrícola, nós estamos falando de soja, milho, esse slide mesmo, soja, milho, 1,5% de carvão e coque, cimento, bauxita, contêineres e outros produtos diversificados. Com 6% da malha ferroviária, hoje nós somos responsáveis pelo transporte de 30% daquilo que é produzido. Eu gosto de insistir nesse número, deputada, porque esse número traz a nós uma grande responsabilidade. Não é fácil transportar 30% do volume de carga no Brasil, sendo uma ferrovia, serpenteando grandes municípios como a senhora conhece, a realidade da MRS em Minas Gerais, como ela é em São Paulo e como é no Vale do Paraíba. Nós passamos em cidades extremamente adensadas, populacionalmente. A ferrovia e o leito ferroviário é o leito da antiga ferrovia da época do Império, evidentemente melhorado, estruturado, modernizado, porém, nós vivemos uma realidade que é passar trens de minério de grande volume e de grande porte em regiões ou em cidades que abraçam praticamente a ferrovia e isso gera um desafio muito grande. Não só do ponto de vista da eficiência do transporte, mas, principalmente, da questão da segurança ferroviária, a segurança de passageiros, de pessoas que transitam dentro das cidades, que transpõem as linhas férreas e que, infelizmente, muitas vezes, a gente sabe, são alvos de problemas com o transporte ferroviário que acaba gerando algum tipo de acidente. No próximo slide, só para curiosidade, no pré-concessão, nós tínhamos, naquele globo de cima, as empresas que eram clientes da MRS e, nos últimos anos, aqui vocês podem ver a diversificação de clientes que nós passamos a ter, contribuindo de forma significativa, a meu ver, com o desenvolvimento econômico do país como uma solução logística para o transporte de cargas no país e, ao mesmo tempo, gerando crescimento econômico para o país. No próximo slide, eu me atenho especificamente ao processo de concessão da MRS e, aqui, eu gostaria de ressaltar a imensa contribuição que a Assembleia Legislativa, à época, capitaneada pelo presidente da Comissão Pró-Ferrovia, João Leite, forneceu a nós, e não só o deputado João Leite, como também todos os parlamentares dessa casa. Eu estive aqui, não uma, não duas, mas mais de três, quatro vezes, em comissões. A minha equipe, o meu time de assessoria próprio esteve em outras reuniões da comissão. Eu acho que eu não consigo contar no dedo, às vezes, que nós debatemos na Assembleia Legislativa o processo de renovação da concessão da MRS. Não falo pelas outras concessões, ainda que tenha presidido a associação à época do debate do processo de concessão da Vitória Minas e da Rumo Malha Paulista, mas, como diretor da MRS, estive aqui na Assembleia pelo menos quatro vezes e tenho lembranças de outras reuniões em que eu não pude participar e que pessoas do meu time aqui estiveram para participar. Basicamente, o processo de renovação começa em 2015, com uma portaria do Ministério do Transportes. Em 2016, é criado o Programa de Parceria de Investimento Público, no governo federal, que justamente qualificou, mais adiante, no ano de 2017, por um decreto, os projetos possíveis de serem renovados, dentre eles o da MRS, não sem antes criar um marco legal fundamental, que é a Lei 13.448, de 2017, que dispôs, é uma lei federal, que dispôs justamente sobre todos os processos e procedimentos necessários para as relicitações dos contratos de ferrovia. De maneira que há um amparo legal, por meio de uma legislação federal, que, inclusive, chegou a ser questionada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e declarada, constitucional, e, junto com isso, você começa um processo, que está no próximo slide, que envolve uma articulação com diferentes parceiros ou diferentes formadores da política pública, peço só para passar mais um slide, se for possível, que são o Ministério do Transporte, a NTT, hoje aqui representada pelo Aurélio, o DENIT, porque também havia uma série de bens concedidos à concessão e que, depois, com a extinção do arrendamento, eles foram incorporados à concessão, de maneira que, no fim da concessão, nós devolvamos à União a mesma capacidade, nós não vamos mais ficar contando o vagão GDT de 1980, nós vamos dizer, vamos entregar em 2056 a capacidade necessária, o material rodante necessário para que a União possa reincorporar e fazer a relicitação. E, por fim, não menos importante, porém, muito pelo contrário, bastante importante, o aval, deputados, do Tribunal de Contas da União, após um amplo processo de tomada de decisão, num processo de tomada de informações, de sugestões dados pela sociedade civil, processo esse que acabou ratificado pelo Tribunal de Contas da União, principalmente após muito diálogo com os governadores, com as assembleias legislativas, com os prefeitos de capital e das cidades pelas quais nós passamos, além, obviamente, dos vereadores e dos deputados e senadores. O processo da MRS caminhou por um longo período, porque, antes dele, foram renovadas a Rumo Malha Paulista, a Estrada de Ferro Vitória Minas e a Estrada de Ferro Carajás. Ele começa em 2015 e termina em 2022. Foram sete anos de debate público, sete anos de debate público, pelos quais nós passamos por um amadurecimento dos projetos próprios, construção daquilo que seria a política pública via ministério, construção de uma política pública para o Estado, deputada, que eu considero fundamental, que é o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais. Nasceu aqui, nessa Casa Legislativa. O PEF nasceu aqui, sob a liderança do João Leite. À época, o presidente da Assembleia era o deputado Agostinho Patrus. Conversado com o governador, conversado com as associações ferroviárias, nós doamos o dinheiro, o governo do Estado doou, empenhou todo o seu trabalho e tempo, e, portanto, recurso público, para a construção de um documento que eu considero um marco, que é o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, copiado por outros Estados, que ninguém nos ouça. Minas Gerais foi pioneira, São Paulo já está construindo o seu PEF, Minas, Rio de Janeiro também está e outros Estados da Federação estão construindo. Nesse meio tempo, nós tivemos aí, nesses sete anos, a construção desse plano, com a realização de audiências públicas em janeiro de 2019, as renovações da Malha Paulista e da Rumo acontecendo também nesse período, aprovação do plano de negócio da MRS na NTT e no Ministério, em outubro de 2021 e, ao fim, em junho de 2022, um acórdão do Tribunal de Contas, a unanimidade, e eu gosto de ressaltar isso, a unanimidade aprovando o plano de negócio da MRS. No próximo slide, senhores e senhoras poderão ver que nós tivemos um amplo debate, eu estive aqui na Assembleia, nós fizemos uma audiência pública em Minas, aqui em Belo Horizonte, uma em Minas, no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, uma em Brasília, repetimos essas assembleias em Conselheiro Lafayette, em Juiz de Fora, sob pedido do então presidente da Comissão Pró-Ferrovias, o deputado João Leite, recebemos 315 contribuições no total. Audiências, como eu disse, realizadas em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Lafayette, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. E posso dizer à vossa excelência, deputada, com orgulho, que incorporamos 72% dos pedidos junto aos municípios. E, obviamente, que o que entrou na renovação não foi uma liberalidade da concessionária. Como a senhora bem lembrou, trata-se de recurso público, dinheiro de outorga, não é um dinheiro da concessão, não é um dinheiro privado. Evidentemente, também tem recursos privados que serão colocados, além do dinheiro de outorga, para fazer valer desses investimentos. E, por serem recursos públicos, são auditados pelo Tribunal de Contas, são validados pelo Tribunal e pelo Ministério, e também podem ser auditados pelo Ministério Público Federal a todo e a qualquer momento. E esses investimentos, eles nasceram a partir de uma construção de política pública, que eu considero, junto com a NTT, que é o chamado Programa de Segurança Ferroviário Procefer. As obras que estão na renovação, sejam elas viadutos, vedações, automação de passagens em nível, melhorias de passagem em nível com automatização de PNs com sinalizações novas, segregações de linhas de carga passageiro, não foram resultados de uma vontade pessoal ou subjetiva da concessão. Foram construídas a partir de uma política pública baseada no Programa de Segurança Ferroviária da União, da NTT, sobre o qual nos debruçamos e construímos, então, o plano de negócios. E esses são os investimentos que constam na nossa malha. A partir daí, eu gostaria de ressaltar no próximo slide, para mostrar o quanto nós trabalhamos para a construção de uma política pacificada entre os três entes federados, estados de São Paulo, Rio de Janeiro e município. Eu trago a conhecimento dessa casa uma carta, uma manifestação assinada pelos então governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o senhor Romeu Zema, governador reeleito no estado de Minas Gerais, o senhor Wilson Witzel, à época governador do estado do Rio de Janeiro, e o senhor João Doria, governador do estado de São Paulo. Os três assinaram uma carta de apoio à renovação da MRS e encaminharam ao então ministro de Estado da Infraestrutura, encaminhando a sua concordância com esse grande processo, esse amplo processo de discussão de sete anos que nós tivemos junto com os governos estaduais, assembleias legislativas, prefeituras, vereadores, além, evidentemente, do Ministério do Transporte, da NTT, validados pelo Tribunal de Contas da União. No próximo slide também trago uma manifestação da Secretaria de Estado de Minas Gerais, apoiando o processo de renovação, evidentemente também baseada em critérios objetivos daquilo que estava constando no caderno de obrigações e que teria sido utilizado com a outorga, mostrando que, de fato, houve uma grande interação com os três entes federados para que a gente pudesse construir, de fato, uma política pública que não trouxesse benefícios apenas a um Estado ou outro. E depois eu vou voltar à discussão da maioria dos investimentos estando em São Paulo, para poder sanar essa sua dúvida, deputada, e também uma reivindicação que eu considero mais do que legítima. Os senhores são guardiões de um processo que, de fato, deve ser sempre debatido. Não é porque nós assinamos um contrato de concessão que nós não devemos obrigação à sociedade brasileira como concessão pública. E, portanto, não é nada penoso a mim estar aqui hoje fazendo essa defesa e colocando os nossos pontos com relação a esses investimentos. Volto ao PEF para dizer a importância desse documento, porque também vi algumas manifestações menosprezando o PEF no Estado. Eu acho um desserviço ao Estado de Minas Gerais desprezar um grande plano de investimento como o PEF. Não aconteceu aqui na Assembleia, mas recebi ofícios de que o PEF deveria ser ou esquecido ou não trazia, não refletia a realidade. Foram quatro anos de discussão com o governo do Estado, com a Assembleia, com as ferrovias, para construir um documento que trouxe uma série de diretrizes que eu acho que são fundamentais para o planejamento ferroviário do Estado de Minas Gerais, dentre elas o aumento da mobilidade, a diminuição do tráfego e acidentes, aumento da qualidade de vida, redução dos níveis de CO2, envolvimento de infraestrutura, integração da ferrovia com os demais modais, desenvolvimento econômico e também turístico e cultura, porque nós não somos contra qualquer tipo de desenvolvimento de projetos turísticos que estejam ligados à ferrovia. Deputada, um pouco falando sobre os investimentos de Minas, de 2008 a 2022, a MRS investiu no Estado de Minas Gerais 10,6 bilhões, bilhões de reais em obras que se referem a obras de tecnologia, expansão logística, modernização dos nossos ativos, construção de viadutos para resolver os conflitos urbanos, além de compra de ativos ferroviários no Estado de Minas Gerais, dentre eles, vagões e locomotivas que são construídas aqui no Estado. Para os próximos anos, a MRS tem previsto no contrato um investimento da ordem de 6 bilhões de reais, que se somarem com esses 10,8 bi, ao qual eu já fiz referência, nós estamos falando de investimentos da ordem de 17 bilhões de reais no Estado de Minas Gerais. Eu acho que não são investimentos desprezíveis, a gente pode discutir a qualidade, mas eles estão de novo previstos e construídos de uma forma racional, a partir do Programa Nacional de Segurança Ferroviária e a partir daquilo que nós extraímos do Plano Estratégico de Ferrovias com o Estado de Minas Gerais. No Estado de Minas, nós estamos falando de 18 municípios atendidos com obras ferroviárias, 12 viadutos, duas passarelas, três obras extraordinárias, 25 sinalizações ativas de passagem em nível, não é algo trivial, hoje o custo médio de uma sinalização ativa está na ordem de 4 a 5 milhões de reais e mais de 65 mil metros ou quilômetros de vedação. Municípios atendidos com as obras da ferrovia, que virão com a renovação, Antônio Carlos, Barbacena, Belo Horizonte, Belo Vale, Brumadinho, Carandaí, Congonhas, Conselheiro Lafayette, é o Banque da Câmara, Ibirité, G.C. Aba, Juiz de Fora, Mário Campos, Matias Barbosa, Moeda, Santos Dumont, Sazedo e Itabirito. Entre os conflitos urbanos, nós temos obras em Juiz de Fora, Carandaí, Congonhas, Mário Campos, Belo Horizonte, rebaixamento da nossa tão conhecida já, Tereza Cristina, Conselheiro Lafayette, uma obra que nós, inclusive, já iniciamos agora, esse ano, e que já está no processo de construção. Vale ressaltar, por fim, e eu prometo que estou quase terminando, um dos nossos projetos de investimento para geração de renda e empregos no Estado. Nós estamos terminando, e convido vossas excelências, será uma honra receber vossas excelências e autoridades estatais na região do P17, na nossa região de São Brás, Suaçuí, para que vossas excelências conheçam uma das oficinas mais modernas que nós estamos construindo na ferrovia no Brasil e no mundo. É um modelo de exemplo para o Brasil, o modelo de oficina que nós estamos construindo ali, com a mão de obra toda mineira, porque nós estamos incrustados no meio de Minas Gerais ali, gerando empregos e renda para uma grande parte da população na região de São Brás. E, em 2002, eu reitero um protocolo de intenções que nós assinamos com o governo para viabilizar empreendimentos mediante incentivos tributários, que vem do diferimento e isenção de minas do ICMS, para desembaraço dos equipamentos ferroviários importados, o que trouxe uma vantagem financeira ao Estado também, além da aquisição de 345 locomotivas de fábricas da GE ou Abtec, que estão em contagem, ou da Progress e da Terpila, que estão em Sete Lagoas. Eu encerro fazendo referência também àquilo que vossa excelência ressaltou, deputada, que é a outorga remanescente. Essa é uma decisão de Estado. E cabe à união, com essa outorga que nós já estamos pagando, além das obras que nós estamos fazendo, direcionar esses recursos para alguma obra ou para o Tesouro, de acordo com a liberalidade e a decisão de governo, que é uma decisão de governo. Independentemente disso, há uma interação muito grande da MRS com o metrô de Belo Horizonte, o metrô que está previsto para chegar até a estação da Valorec, e ele seria estendido até o Barreiro. Nós estamos fazendo todos os estudos, porque não há espaço físico para colocar o metrô e as linhas de carga da MRS. Ali é um pátio fundamental para a formação de trens e abastecimento com a carga no Brasil, na região do Paraupeba e região metropolitana de Belo Horizonte. Porém, nós entendemos ser possível, com o puxamento das linhas férreas da carga, construir uma linha que permita que o metrô chegue da Valorec até o Barreiro. Então, esse compromisso não está previsto na concessão. Há um compromisso da União de Destinação de Recursos para a Construção do Metrô de Belo Horizonte, e a MRS cumprirá o seu papel de permitir ou ceder uma parte da faixa, de novo, do único terminal hoje previsto dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, que é a região do Barreiro, que nós já temos. Mesmo assim, evidentemente, sabemos da importância do compromisso público do Estado de compatibilizar esse espaço, que hoje é federal, com também o Estado para a chegada do trem de passageiro. Eu não sei se eu deixo para as perguntas, que certamente virão, mas eu ainda tenho para explicar por que os investimentos, uma parte maior dos investimentos estão em São Paulo. Mas eu deixo as vossas excelências aí à disposição e à liberalidade para decidir em que momento eu devo falar um pouco desse equilíbrio que foi feito dos investimentos públicos na renovação. Obrigado. Obrigada, Luiz Gustavo Bambini. Olha, Luiz, como que realmente nós precisávamos fazer essa audiência, gente, porque tem alguma coisa errada. Olha para vocês verem. O Luiz falou que teve várias vezes aqui na Assembleia, não foi? Fez reunião com a Assembleia, gostei de saber disso. E isso é muito importante, porque a participação da Assembleia, que a Assembleia foi pioneira, realmente, aqui, nós somos pioneiros nessa questão. E a comissão, ela funcionou mais de três anos, não foi, Bambini? Foi. Mas o próprio relatório da comissão, o próprio relatório aqui da comissão, ele fala que essas concessões foram um grande prejuízo para Minas Gerais. E o próprio relatório da comissão pede que seja encaminhado ao Tribunal de Contas da União. A gente fica triste, porque nós temos um representante hoje do Tribunal de Contas da União, que já foi governador de Minas, e ele nunca apareceu aqui na audiência. Ele também não tem defendido Minas Gerais, não, doutora Anastasia. Porque aqui, no próprio relatório... Então, tem alguma coisa errada, Bambini, nós vamos ter realmente que olhar esse relatório. Vou te encaminhar ele novamente para você. Porque aqui, no relatório da comissão, ela deixa bem claro que foi prejuízo para Minas Gerais. E o próprio relatório ainda pede que seja encaminhado e que precise de justiça, que foi quase inexplicivamente o Estado recompensado. Então, como que uma audiência dessa é boa para a gente esclarecer, clarear mais os fatos? Mas é o próprio relatório da comissão que está aqui nas minhas mãos. Enquanto você fala de investimento, gente, e de sinalização, eu fico chateada, porque isso não é investimento, isso é obrigação. A vida da gente tem que valer alguma coisa, cancela, sinalização, isso você considera investimento? Isso é obrigação. Nós temos que lembrar do ser humano, do mineiro. Mineiro é um povo acolhedor, é um povo bom, é um povo trabalhador. E o mineiro merece respeito. Muito obrigado à deputada Ione. E daqui a pouco eu vou passar a presidência para ela, eu tenho que abrir uma outra comissão aqui na casa também. Mas, em cima do que foi colocado pelo Luiz Gustavo, e eu falo, a MRS tem cuidado dos seus interesses. E a concessão é um direito da MRS de pleitear, e, logicamente, vai buscar a melhor forma possível. Mas o que mais me assusta é ver a inércia do governo de Minas Gerais. Governo, em vez de preocupar com o Estado, de querer arrecadar recursos, um governo que fala que Minas está nos trilhos, e a gente vê, infelizmente, o nosso Estado. Nós estamos com um projeto de lei para aumentar imposto no nosso Estado, e o governo do Estado não se preocupando com o que realmente tem valor. A gente vê essa concessão, o que está sendo investido em Minas Gerais, o que foi investido e serão investidos nos outros Estados. A gente vê, e aqui reconheço o trabalho que a MRS faz, mas Minas perdeu muito com essa renovação. Isso é meu ponto de vista. Eu acho que se nós tivéssemos abertos para a licitação, para a nova licitação, eu não tenho dúvida que esse valor para Minas Gerais seria dez vezes maior, porque a gente tem acompanhado os lucros da MRS nos últimos anos, vem crescendo a cada ano. A gente sabe que outras várias mineradoras teriam interesse na disputa por essa malha ferroviária. Hoje, infelizmente, a gente fica refém em Minas Gerais, seja da Vale, da MRS, e, no fim das contas, quase é tudo a mesma coisa, que tem o monopólio hoje das ferrovias em Minas Gerais. Então, vários empreendedores, vários empreendimentos têm que baixar a cabeça, ir lá na Vale, na MRS, para poder fazer a sua exportação ou a sua venda de seus produtos e transferir realmente a sua produção. Mas é do jogo da MRS, não estou aqui criticando a empresa por esse ponto, mas que é um absurdo. O governo de Minas Gerais, se não um protocolo de intenções, falando que a renovação é benéfica a Minas Gerais, com investimento, como a deputada Ione coloca que não é investimento, é um absurdo. Então, esta comissão, não tenho dúvida que é a comissão de transporte, já tenho visto alguns pronunciamentos do ministro Renan Filho sobre essas concessões que foram feitas no governo Bolsonaro, que realmente foram a toque de caixa, num sentido não de tempo, que foi demorado, algumas concessões, vêm de governos anteriores, mas da forma que foi feita. E a gente tem esse relatório, o deputado João Leite brigava aqui dia e noite por essas ferrovias. Se hoje realmente nós temos um plano adequado para Minas Gerais de ferrovias, a gente deve isso ao deputado João Leite, ao presidente, na época, Agostinho Patrusco, que deu condições desse trabalho de realmente colocar em prática e executar esse plano. Mas, infelizmente, a gente vê que realmente nosso Estado tem perdido muito, muito, por omissão do governo de Minas. Nós temos algumas respostas da CEINFRA a esta comissão, especialmente a deputada Ione Pinheiro, que nos deixa preocupados. Então, fica aqui esse relato. Eu, daqui a pouco, estarei de volta aqui a esta comissão. Eu vou passar a palavra ao senhor Adalci Ribeiro Lopes, diretor de junto da Federação das Empresas de Transporte de Carga de Minas Gerais, que faça o seu pronunciamento. E vou transferir, momentaneamente, a presidência desses trabalhos à deputada Ione Pinheiro. Obrigado, deputado Tito Torres. Parabéns, viu, pela bela audiência. E eu quero cumprimentar em especial aqui a nossa deputada Ione Pinheiro, uma liderança de família. Que saudade aqui do Diniz Pinheiro. Eu te pedi que mande um abraço para ele. Sempre será a nossa liderança. que esteja em breve aí nos liderando, se Deus quiser. Mas eu queria agradecer aqui a exposição da MRS e cumprimentar todos, antes de tudo, gente, desculpa, prefeito Arnaldo e demais prefeitos. Mas eu queria provocar aqui, que não foi falado pela MRS, a pessoa do Luiz, Gustavo, a questão do terminal lá de Igarapé, que vai beneficiar, vai beneficiar toda a população mineira, porque nós vamos ter diretamente beneficiado o nosso município de Ibirité, Sarzedo, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Betim, Itatiaiçu. Quer dizer, nós que somos do setor rodoviário, precisamos de tirar essas carretas que ali transitam, na 381, você sabe, o grau de acidente ali é imenso, principalmente na Serra de Igarapé, e existe, por parte das mineradoras, fazerem com que essas carretas tenham a rodovia específica para ligar a esse terminal. E não se falou desse terminal. Esse terminal, para nós, é esperado há muito tempo. Eu tenho certeza que as prefeituras que estão aqui almejam saber isso, em detalhe, que de que começa essa obra, viu, deputado Ione? Isso é interessantíssimo para nós lá. Tira essas carretas, gente, tira aquela sujeira que fica na BR, os acidentes, quer dizer, vamos ter rodovia diretamente ligada ao terminal. Além disso, a MRS vai proporcionar o Porto do Rio, trazer carga para cá, para Minas Gerais, de contêiner, um baita terminal que estará instalado ali, de logística, onde aquela região, ela foge um pouquinho ali da grande Belo Horizonte, mas está ligada a Belo Horizonte, onde tem total condição, o prefeito Arnaldo mudou o plano diretor para receber ali todas as empresas de logística, receber investimentos de empresas que vão estar instalando ali, por conta dessa ida e vinda de carga para o Porto do Rio. Minas Gerais vai mudar, gente, completamente. Aquela região ali vai crescer, vai se desenvolvendo, desenvolver, quer dizer, é um dos compromissos da concessão, é desenvolver, desenvolver os municípios, desenvolver o nosso Estado. Então, assim, nós estamos ansiosos em saber quando começa. Pelo menos, a deputada provocou muito bem, dá muito pouco o nosso lado aqui de benefício, mas eu queria saber sobre como anda lá o andamento. Eu sei que vocês estão fazendo todo o levantamento, nós estamos acompanhando, mas é importante saber a data que inicia isso lá. Se me permitiu, eu passo a palavra para ele, deputado. Só completando o que o senhor Aldacir colocou, nós recebemos aqui também da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais um questionamento. Estou perguntando se já enviaram para vocês, se as obras já iniciaram, se estão em execução, tem previsão para o início de operação do terminal, qual a previsão para a execução, que essas informações são importantes para que possamos dar destaque aos trabalhos de prospecção de novos negócios para toda a região. Quem mandou esse ofício foi o prefeito de Conceição de Mato Dentro, que é presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil. José Fernando Aparecido. Eu agradeço o retorno da palavra. Em primeiro lugar, deputada, a senhora tem toda a razão de falar que os investimentos são obrigação. Todos, todos os investimentos previstos na concessão são obrigação. Nós temos feito, independentemente de dinheiro de outorga, uma série de obras fundamentais para reduzir o conflito rodo-ferroviário em várias cidades, em várias. Antes da renovação e sem utilização de dinheiro de outorga, nós construímos muito as obras de solução de conflito urbano, dentre elas viadutos, passagens inferiores, vedações, sim, porque são importantes e são investimentos importantes, assim como automação de PNs sincronizadas com os sinais das cidades. A hora que fecha o sinal da cidade, baixa a PN, a hora que abre o sinal, fecha a PN, para que a gente não tenha problemas de atropelamento. Infelizmente, operar uma ferrovia com mais de 200 vagões de minério ou de carga geral em áreas urbanas, em que, se você frear o trem, ele só vai parar, não é por vontade ou por mudança de tecnologia, ele só vai parar porque é o tamanho da massa transportando um volume muito grande, 500 metros, 600 metros à frente. A imprudência que nós vivemos hoje, não só no estado de Minas Gerais, como em São Paulo e Rio de Janeiro, com problemas de atropelamentos e albarroamentos, é gritante. Se precisar um dia, eu tenho um enorme desprazer de vir para mostrar esse tipo de coisa, porque são vídeos impactantes, da ferrovia fechada para a passagem do trem, o automóvel fazendo um zigue-zague na cancela e conseguindo passar na frente para ser albarroado. Então, em alguns casos, eu não vou aqui dizer dizer que o trem é vítima, mas quem atropela é o motorista. E eu tenho muita convicção para dizer isso. Evidentemente, se há erros, que nós paguemos por esses erros, porém, os investimentos que foram feitos nesses 30 anos de concessão para evitar esse tipo de conflito e o que está na renovação, no chamado Programa de Segurança Ferroviária, o Procefé, para evitar esse tipo de conflito, é justamente o que nós precisamos para termos uma ferrovia que transite de forma saudável sem importunar ou sem gerar desões ou externalidades negativas à sociedade. O ponto com relação ao relatório, eu conheço esse relatório, como disse a V. Exª, estive aqui algumas vezes, deputado, participei do plano ferroviário e participei, junto com o deputado João Leite, desse processo. E, sim, esse relatório foi encaminhado ao TCU. Antes da renovação da MRS, houve uma discussão da renovação da Vitória Minas aqui, e, nesse ínter, esse processo foi encaminhado ao TCU, foi dado ciência ao TCU. E o TCU aprovou o plano de negócio da MRS porque entendeu que havia objetividade, havia critérios claros de melhoria do transporte ferroviário que gerem um aumento de capacidade e, ao mesmo tempo, tragam segurança ferroviária, e foi a partir daí que se assinou os contratos de concessões. O nosso, especificamente, em julho de 2022. Então, são investimentos importantes, eu ainda não tinha falado dos investimentos em terminais, a construção de terminais intermodais, tanto em Minas Gerais, quanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro. Eu vim ontem de carro pela 381, deputada. Se a senhora parar para pensar, nós temos os catetos, que é a descida do trem de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro e o cateto, que é Rio de Janeiro até São Paulo. Mas falta a hipotenusa de trem. Ela é a 381 hoje. O que abastece Belo Horizonte com a carga de São Paulo, que é a carga que chega de Santos ou produzida em São Paulo, vem de caminhão. Ontem, quantas vezes eu tive que esperar um caminhão ultrapassar o outro, você via bobinas de aço, você via contêineres, essa carga tem que estar no trem. Se nós fizermos a opção, pelo modal ferroviário de carga, e desprezamos, de certa forma, com o país, como país, o transporte ferroviário de pessoas, desde a década de 60, é fundamental que a gente, pelo menos, como carga, como operador de carga, busque justamente captar essa carga que hoje está nas rodovias atrapalhando a vida dos indivíduos e jogue essa carga no trem. E é isso que está previsto no plano da MRS. A construção de terminais e termodais que se liguem pelo modelo ferroviário. Eu vou conseguir trazer carga do interior de São Paulo ou de Santos pelo Vale do Paraíba e subir pela linha do centro da MRS até Minas Gerais? Com o trem. Eu vou conseguir tirar essa carga, como o senhor bem colocou, do caminhão que está na rodovia. Isso é fundamental que a gente coloque. Isso é fundamental. Isso é política pública de Estado. E por que eu digo isso? Porque, no fundo, essa ligação ferroviária, ela não existe hoje entre Minas Gerais e São Paulo. E grande parte desses investimentos que a senhora bem colocou, que estão em São Paulo, são obras que vão beneficiar o Rio de Janeiro e Minas Gerais, deputado. Porque elas vão criar um sistema integrado, vão permitir que a gente faça em São Paulo o que é hoje um grande pesadelo para a carga ferroviária, que é transpor São Paulo, passando pelas linhas do passageiro. São Paulo transporta hoje 3,5 milhões de pessoas dentro da CPTM, que é o equivalente ao CBTU aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte. 3,5 milhões de pessoas. São Paulo, hoje, a carga para conseguir entrar, vindo do Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte em São Paulo, eu preciso parar na Zona Leste, quebrar o trem em inúmeros pedaços, passar de madrugada, que é o horário que não é horário de pico para os trens de passageiro, para conseguir adentrar o interior do Estado ou chegar a Santos. Esses investimentos que estão sendo feitos em São Paulo são investimentos para segregar totalmente a linha de carga e a linha de passageiro, para que a gente possa ter acesso ao Porto de Santos de uma forma integrada, sem precisar quebrar trem, seja na Zona Leste ou seja em Campinas, como a gente tem que fazer hoje para poder chegar com os trens no Rio de Janeiro ou em Santos, criando um sistema de fluência entre Minas, Rio e São Paulo. Eu sei que é difícil, às vezes, compreender isso e eu entendo e acho legítima a indignação de V. Exª quando se refere ao percentual de investimentos. Mas eu volto a insistir, o Estado que mais recebeu investimentos da MRS nos 20 primeiros anos de concessão foi em Minas Gerais e grande parte desses investimentos que hoje estão em São Paulo, para segregar carga e passageiro, é para justamente a gente conseguir trazer mais desenvolvimento econômico, mais carga e mais presença do modal ferroviário, tanto para o Rio de Janeiro quanto para Minas Gerais. Você poderia responder do terminal de Garapé, as perguntas que nós fizemos, que o Adalci fez? Passo, passo. As obras. Sem problema. Esse terminal é um dos terminais que está previsto no contrato. Nós estamos em fase, tanto do estudo... Adalci, desculpe, perdão. Adalci, às vezes eu brinco assim, é mais fácil fazer um greenfield, começar uma ferrovia lá no Mato Grosso e entrar para dentro do Estado, do que fazer obras complexas, como essa obra da segregação, que nós vamos fazer em São Paulo, e essa obra do terminal de Serra Azul ou Igarapé. Por que eu estou dizendo isso? Porque o grau de desapropriações que isso envolve, licenciamento, porque são áreas adensadas populacionalmente. Então, nesse momento, a MRS está avançando nos estudos de engenharia, está fazendo todo o levantamento fundiário e já começa a preparar os projetos de licenciamento. Essa obra está cadenciada no plano de negócios e ela acontece em um prazo longo. Eu sei e entendo, temos prefeitos aqui, temos representantes do setor minerador, temos os deputados e o governo do Estado, porém, eu entendo a ansiedade para que essas obras saiam do papel. Nós assinamos o contrato há um ano atrás e grande parte desses investimentos a gente não sabia se entrariam ou não como política pública. Uma vez incorporados, nós estamos na fase dos projetos de engenharia, estamos na fase de levantamento das desapropriações e levantamentos fundiários para justamente começar o nosso processo executivo mesmo do projeto, para a gente não ter perigo de errar e errar em relação à obra, custar muito mais caro do que ela deveria, além de que temos toda a parte de licenciamento já iniciada. Doutor, o local já está decidido? Qual que é lá? Se vocês já entraram em contato com os proprietários, já está decidido o local, certo? O local onde vai ser o terminal é na região de Garapé. Mas já está decidido? Já sabe a localização? Sim. Sim? Já, mas a localização... O traçado, tem um traçado que envolve, existem variáveis. Eu sempre digo isso, fazer ferrovia sem menosprezo algum ao setor rodoviário. Fazer rodovia, fazer ferrovia, não dá para a gente fazer, jogar ferrovia para um lado, jogar para o outro. Ferrovia você faz em linha reta, ela não sobe, ela não desce, ela não vira à esquerda, ela não vira à direita. Então, é preciso fazer muito túnel, é preciso fazer muito viaduto, é preciso fazer muita ponte para que ela seja retilínea e seja operacionalmente vantajosa do ponto de vista de capacidade. Por isso, é comum, na fase de projetos de engenharia, nós não temos o desenho traçado pronto. Nós estamos avançando nos projetos de engenharia justamente para chegar a essa conclusão final, que é um projeto definitivo de traçado, embora o terminal já tenha lugar, o prefeito de Garapé conhece, nós já estivemos lá algumas vezes, inclusive com o governador, para mostrar e já fizemos sobrevoos com o ministro, etc., para saber onde é a área, essa área do terminal existe. A área do traçado, de fato, vai depender muito do avanço que nós estamos fazendo com os projetos de engenharia. Vou passar a palavra para Aurélio Ferreira Braga, representando a NTT. Bom dia. Eu sou coordenador de fiscalização daqui da Unidade Minas Gerais, da agência, e a nossa unidade, ela acompanha toda a concessão da MRS, da Vitória Minas e da Ferrovia Centro-Atlântico. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, atendendo esse convite aqui do Legislativo, e estamos, assim, a NTT estar à disposição para esclarecer as dúvidas, para explicar o que for possível em relação a esse processo, apesar que o Bambini fez uma explanação muito boa de todo o processo, a transparência que ocorreu, todos os órgãos de controle. Em termos práticos, a agência, em todo o processo de prorrogação da MRS, ela citou as regras, ela criou as normas para que fosse construído esse plano dentro da legalidade, dentro dos processos que foram definidos. Ela não define a política, e essa parte dos investimentos é construída junto com o Ministério. No momento atual, o que a agência está fazendo? O contrato foi assinado ano passado, já existem uma série de entregas que estão previstas no cronograma. O nosso trabalho, principalmente da fiscalização do contrato, é acompanhar essas entregas e ver se estão de acordo com os parâmetros técnicos definidos em contrato, e continuar no processo de acompanhamento da qualidade do serviço prestado. Em termos de perspectiva de projeto da MRS, eu entendo, e aí talvez seja mais uma opinião minha do que a agência, é que realmente o ganho, para Minas, está nesse aumento de capacidade do transporte. E, na verdade, isso é uma coisa que não dá muito para mensurar o quanto que vai trazer de riqueza, quando você aumenta a quantidade de chegadas de trens em Santos, ou quando você melhora o transporte de carga geral entre esses três grandes estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a malha da MRS é muito pródiga nessa questão. Então, a agência tem muita expectativa de que toda essa implantação, todo esse projeto beneficie essa região e promova o desenvolvimento. Esse é o grande objetivo da agência, ver a ferrovia crescendo, trazendo riqueza e economia para esses estados. E a gente é um projeto, são 12 anos para poder fazer a implantação, 12 anos em termos ferroviários, para nós é uma escala que nem é tão grande assim. A gente tem ciclos de manutenção de oito anos em alguns trechos, então, na ferrovia tudo tem um ritmo um pouco diferente. São muitas obras na área de segurança, independente da discussão, se é investimento ou não, isso foi definido em termos de política pública, mas, para nós, da fiscalização, é importantíssimo ver essa implantação de equipamentos de proteção, as passagens em nível, automatizados, a gente está muito otimista, porque não foi levantado aqui, mas a gente enfrenta muitos problemas de atropelamento, de abarroamento, e a NTT é muito sensível à questão da segurança ferroviária. Inclusive, na semana do trânsito, de segurança do trânsito, nós vamos fazer uma ação de divulgação em Juiz de Fora, justamente para tentar sensibilizar a população sobre essas questões relacionadas ao comportamento das pessoas, em relação à postura das travessias. A gente já acompanha há muitos anos a MRS, eles têm vários projetos de ponta, junto, inclusive, com a agência, para melhoria das condições de travessia. Então, assim, eu não estou aqui pelo lado da ferrovia, estou aqui pelo lado do órgão regulador, e a gente entende que a implantação desse projeto, da prorrogação, vai trazer benefícios para o Brasil, e eu acho que esse é o grande diferencial, e foi a grande moeda de troca nesse processo de permitir que as concessionárias corrogassem os contratos, que era um item previsto em contrato, e que foi utilizado dentro do processo que foi amplamente explicado aqui pelo Bambini. Me coloco à disposição, no que eu puder esclarecer dos assuntos, e agradeço pela atenção e a presença aqui. Eu te agradeço, realmente, a regra, quem dita são vocês, a NTT, a NTT... A regra do jogo, é. A regra do jogo, mas não houve uma preocupação, nenhum interesse em defender Minas, como você falou, você acha que vai ser para o futuro, quem sabe vai ter algum benefício, não é mesmo? Mas vamos continuar o nosso trabalho, não é, gente? Vamos à luta... Presidente, se me permite, uma pergunta. Claro, pode, doutor Ciro. Aurélio, claro, como fiscalizador, um órgão regulatório, você tem a condição de nos dar um cronograma? Foi apresentado um cronograma dessa obra, para a gente ter o acompanhamento dessa evolução? É feito isso? Isso está disponível no site da agência, eu não tenho ele aqui, são centenas e centenas centenas de obras, inclusive, para agora, próximo ano, são mais de 120 obras que vão ser entregues, mas isso é atualizado, periodicamente, no site da agência, e fica lá disponível. Eu posso deixar isso para você, o cronograma? Não tem problema nenhum. Está ótimo. Para a gente acompanhar, junto com os prefeitos, e a gente ir se preparando, nós vamos mudar o rodoviário, principalmente, essa mudança muda até o tipo de caminhão que a gente vai comprar, possibilitando até, quem sabe, usar o caminhão autônomo, não a rodovia somente para transportar o minério. Isso é um avanço magnífico. Pois é, Darcy, mas o prazo que eles têm é 10 anos, e olha que ainda deve caber aditivo. Não tem aditivo, deputado. Não, eu falei para futuro, então, eu sei que hoje não tem, o contrato foi firmado no final do ano passado, ainda não deu tempo do aditivo, mas é 10 anos, eu vou passar assim, mas, primeiro, nós vamos escutar agora um representante, quem está representando? O Rodrigo, do DR. É importante a gente saber como é que o DR, se ele teve conhecimento. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, deputada, bom dia, representantes aqui do setor produtivo, NTT, prefeitos. Inicialmente, enquanto DR, a gente não é formulador de política pública, é muito menos da área ferroviária, mas, enquanto órgão rodoviário, inicialmente a gente entende e aplaude a importância de todo investimento no setor ferroviário, sobretudo mineiro, cada trem a mais que leva nossas mercadorias, nossas riquezas para além das nossas fronteiras, são caminhões a menos que trafegam nas nossas rodovias, minimizando o impacto disso, seja no pavimento, seja na segurança viária. Então, quanto mais investimentos tivermos e quanto mais a gente puder ampliar o sistema ferroviário mineiro, com certeza mais dinheiro sobra para que a gente possa fazer investimentos em outras rodovias, em ampliação de capacidade, em maior durabilidade das nossas estradas, em segurança viária, no que for necessário para melhor conservação da nossa malha. Eu queria me ater apenas a um ponto quanto às interferências que as ferrovias têm sobre rodovias. Eu acho que a gente pode avançar de forma mais concreta nesse assunto e, às vezes, até com investimento privado do operador, não apenas com recursos oriundos da renovação da concessão. Eu acho que a gente tem que ter mais efetividade no debate. Esses problemas são muito sérios, alguns causam entraves muito grandes para os municípios. Vou citar um exemplo aqui. Por mais que a gente vá construir o Terminal de Garapé, mas a gente tem um impacto direto, diário, operado lá pelo Terminal de Sarzedo, que só vai ser resolvido daqui 12, 15 anos, e que a população local não aguenta mais um milhão de toneladas sendo transportada de forma rodoviária para um terminal privado, a gente entende que é um terminal privado, mas que a carga vai ser operada pela MRS e a gente não vê nenhum tipo de debate acontecendo para a gente poder solucionar o problema. É um problema rodoviário, sim, mas que, sobretudo, causado pelo impacto que a operação ferroviária causa na comunidade local. Então, acho que a gente, da mesma forma, a gente tem viadutos antigos, construídos há 50, 60 anos na linha, que impactam alguns municípios sobre madeira, sobretudo ali na região de Barbacena. Alguns não estão incluídos em obras obrigatórias da renovação da concessão. E aí a gente fica numa eterna discussão, a ferrovia mais antiga, a rodovia que foi construída depois, mas o fato é que o impacto é direto numa população que não aguenta mais não conseguir ter um caminhão, um baú chegando no seu município, porque o viaduto tem 3 metros de altura, 2,5 metros de altura. Então, acho que a gente, acho que essa oportunidade aqui é muito boa, deputado, para a gente poder ver se a gente consegue dar mais efetividade nesse debate, para poder minimizar um pouco as interferências que estão tendo na população local, de quem vive nos municípios, vive nas cidades e estão sofrendo muito com os problemas que a operação causa. Então, enquanto Estado, enquanto DR, a gente fica sempre à disposição para poder ajudar a trabalhar junto e aprofundar nesse debate, que eu acho que é muito importante para o mineiro. Eu agradeço muito a participação, deputado, e sempre às ordens para colaborar. Obrigada. Quero passar a palavra para Vitor Martins, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, a participação da Secretaria é bastante importante nesse tema e agradecer a presença das autoridades presentes, em nome da presidente, deputada Ione, que se mostra uma deputada muito militante dentro dessa agenda. Deputada, tive o prazer de encontrar com a senhora lá no DR e uma reunião também com a MRS para tratar sobre os investimentos nesse contrato e mostra um trabalho sólido e contínuo dentro dessa agenda. Antes de mais nada, queria reforçar uma palavra do deputado de que o povo mineiro é acolhedor e possa testar, não sou de Minas, vim para cá para trabalhar e contribuir com o desenvolvimento do Estado e sou muito bem acolhido desde que cheguei aqui para assumir essa função. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a hospitalidade do Estado nesse acolhimento. Dentro de tudo que foi dito, acho que a grande contribuição que a Secretaria de Infraestrutura pode dar dentro da discussão, tendo em vista que, dessa vez, não somos poder concedente, dessa vez não se trata de uma malha nossa e, portanto, não somos os formuladores de política pública nem os decisores dos investimentos que foram incorporados dentro do contrato, é mostrar que a gente foi diligente e que a gente promoveu o debate à época devida para contribuir com a construção dos investimentos que foram incluídos dentro do contrato. E aí, indo um pouquinho adiante do que o Rodrigo trouxe, a gente também fez uma pesquisa a respeito dos conflitos urbanos existentes, com todos os municípios impactados, todos os 43 municípios impactados pela malha ferroviária da MRS, compilou isso em um documento, apresentou a concessionária, apresentou a ANTT, junto disso, o secretário à época, o Fernando Marcato, também apresentou um ofício pedindo para que, se possível, houvesse um subsídio cruzado, um investimento por meio da concessão em uma rodovia estadual, de modo a também favorecer o sistema de cargas, mas, principalmente, melhorar a letalidade no trânsito, que Minas Gerais é assolada. E aí, também corroborando um pouco as falas de todos os presentes, obviamente que nem tudo que nós pedimos foi incorporado dentro do contrato. Então, a gente segue à disposição para conversar com todas as autoridades envolvidas, para conversar com a ANTT, e, de maneira propositiva e resolutiva, tentar maximizar os investimentos no Estado de Minas, resolver os conflitos urbanos já mapeados e tantas outras problemáticas que a infraestrutura como um todo, apesar de benéfica no fim do dia, gera dentro das nossas cidades. Acho que era isso que eu tinha para contribuir, deputado. Vitor, você tem a relação do que vocês pediram, para a gente saber o que vocês pediram? Por exemplo, lá de Sarcedo mesmo, que foi uma questão que o próprio Rodrigo colocou, para a gente saber se vocês estão satisfeitos, o governo ficou satisfeito com esse acordo? Como que foi? Como que o governo está enxergando esse acordo? Foi um acordo justo? Eu gostaria de saber desse pedido de você, se você tem. Deputada, não posso contradizer meu chefe, Romeu Zema, assinou um ofício se manifestando favorável à prorrogação antecipada da concessão. Então, tendo em vista até o documento formal, eu entendo que, no frigir dos ovos, os benefícios superam os malefícios. Isso não quer dizer que tudo que está lá é bom, e isso não quer dizer que não possamos melhorar, trabalhar em conjunto para melhorar. Então, a posição do Estado é de, efetivamente, participar ativamente, dentro do limite que nos é cabível, tendo em vista que, dessa vez, de fato, estamos como uma peça articuladora do processo, mas para maximizar os nossos investimentos. Posso lhe passar, formalmente, inclusive, todos os documentos que temos, mas, a respeito de Sarcedo, em específico, o que foi pedido à época foi a construção de três viadutos, um deles é entre os bairros de Maculada Conceição, Riacho da Mata e Vila Satélite, entre os bairros de Santa Rita e Masterville, e entre os bairros de Quintas da Jangada, Primeira Sessão e Quintas da Lagoa. Algum deles foi atendido? Os viadutos não foram incorporados. E a construção também de uma passarela entre os bairros de São Joaquim, Serra Azul e Riacho da Mata. E uma das passarelas foi incorporada ao contrato. Então, como disse, estamos sempre à disposição, de uma maneira propositiva e resolutiva, para buscar construir uma solução mais benéfica para o Estado. Eu gostaria que você passasse. Eu gostaria que você passasse. Toda a relação de todos, de Minas Gerais, é importante. Eu acho que nós estamos aqui para isso mesmo, para aumentar, quem sabe ainda nós temos chance de ser justos com Minas Gerais. E o papel dessa casa, gente, é isso, é fiscalizar para o bem e para o interesse de Minas. Vamos passar a palavra agora para o Arnaldo de Oliveira, prefeito de Garapé. Primeiramente, bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a deputada Ione, já agradecendo o convite para participar desse momento, que eu acho que é muito importante. É uma oportunidade que nós temos de debater esses investimentos que são tão importantes e caros lá para nós, Igarapé, e não só para Igarapé, mas para toda a região. Eu citaria São Jaque de Bicas, Itatiaí o Sul, Joatuba, Sarzedo, quer dizer, de uma maneira geral, aquela região que recebeu essa notícia no passado e que vem se preparando tanto para que esse empreendimento realmente chegue, em particular o terminal de cargas que está previsto a instalação em Igarapé. E digo que nós, Igarapé, e até afirmo também que São Joaquim de Bicas, porque estamos ali ligados, estamos nos preparando, através até mesmo de adequação dos planos diretores, para que a gente possa, de maneira adequada, estar recebendo esse empreendimento. Até me assustou um pouquinho quando, na apresentação, o doutor Luiz Gustavo Bambini, não citou esse terminal, porque eu acho até que, quando a gente cobra investimentos em Minas Gerais, esse seria até o mais importante, pelo menos, por enquanto, não que seja o mais importante para o Estado, mas, pelo menos, dentro daquilo que estava previsto, não tem dúvida que é o mais importante em termos de investimentos lá. Mas acredito que realmente ele é uma prioridade, e a gente até... Prefeito, não se assuste, está no contrato, está na obrigação contratual. Então, já acabou o susto, viu, Bambini? Mas que bom, que bom. Mas, nesse sentido, realmente, acho que a gente precisa de mais clareza, até porque a comunidade já está toda envolvida, desde quando recebeu essa notícia, e esses primeiros contatos que estão sendo feitos lá, pela MRS, a gente vê o pessoal com aquele misto de empolgação, de ansiedade, porque, realmente, eu não tenho dúvida que isso, para a região, tem importância muito grande. Nós sabemos que a mineração, que é muito intensa na região, ela tem um tempo, ela é finita, e esse terminal de cargas, ele seria, de certo modo, alguma coisa que venha a nos dar uma garantia de empreendimentos, não só para a Igarapé, como eu disse, mas para toda a região. Então, é nesse sentido que eu queria reforçar, e até, por coincidência, fizemos um convite, até o governador que vai nos visitar a Igarapé, porque nós temos algumas obras importantes que o governo tem feito, através de Copasa, e outras que nós também estamos fazendo, e até para que ele realmente visitasse o espaço onde está previsto esse empreendimento, de modo que ele, inclusive, foi que ratificou, até no ano passado, quando em visita para a inauguração de um hospital em SISMEP, ele anunciou essa obra, não só para nós, mas para uma gama de municípios que estavam lá presentes, e eu tenho certeza que o Estado está muito empenhado nesse empreendimento, e que ele aconteça, até, como eu disse, por ser uma prioridade, não só para nós, como para a região, que ele aconteça até em uma velocidade maior, para que a gente possa ter essa questão da segurança mesmo, que eu acho que é um dado, que é uma questão relevante, e que possa nos dar essa estrutura, como eu disse, para a gente avançando, não só a Igarapé, mas toda a região, como alternativas para o crescimento de parques industriais, como eu disse, que vão estar substituindo a mineração, que daqui a pouco ela se exaure, e aí nós não temos mais como tirar a riqueza dali. É nesse sentido que eu falaria, e realmente, e dizer e reforçar que Igarapé está lá pronta, e sempre aberta para essa conversa, para avançar, para que a gente possa facilitar ao máximo, para que esse empreendimento avance o mais rápido possível, da maneira mais adequada. Muito obrigado mais uma vez, deputada, e acho que eu também esqueci de cumprimentar todos os presentes aqui, vocês me desculpem, mas que é importante essa discussão, e que todos os segmentos possam estar participando. Agradeceria ao Adalci, que já até citou inicialmente a questão de Igarapé, mas eu penso que é uma importância grande, como eu disse, para o Estado de Minas Gerais. Obrigado, gente. Obrigada, prefeito. Mas, prefeito, o senhor já conhece o local onde vai ser construído? Sim, nós temos uma área que está projetada, embora, como o próprio Bambini disse, ainda algumas adequações parecem que são necessárias, muito mais pela questão, acho, de identificar o custo-benefício. Nós mesmos solicitamos que uma área que era mais urbanizada, já com um bairro que passaria em cima de um bairro, pedimos que fosse, de certo modo, deslocada, e eu penso que no sentido até de baratear o custo, porque você saindo de uma área que já existem muitas construções, teoricamente, você teria um custo até reduzido e, com isso, até mesmo viabilizando ainda mais o empreendimento. Mas o senhor falou que o senhor propôs outro local? Não, não, é um pequeno ajuste de traçado, coisa que eu entendo que até facilite mais o ponto central, o local mesmo do terminal, ele se mantém sem nenhum problema. Está lá já, dentro do nosso plano diretor, que estamos adequando para que isso possa acontecer da maneira mais tranquila possível. Está bom, obrigada, prefeito. Eu quero passar a palavra para o prefeito de Sarzedo, Marcelo Pinheiro. Bom dia a todos. Vou cumprimentar aqui a deputada Ione Pinheiro pela iniciativa. Sérgio, eu vou chorar um pouco aqui, você não repara, não? Estou vendo a Carla ali também. E Sarzedo tem uma história de conflito com o ferroviro, uma coisa impressionante. Vou lembrar aqui um rapidinho, Ione Sabe, nós tivemos lá uma convivência com a travessia em Sarzedo, que é uma coisa que acho que é o maior conflito da região metropolitana. Um lugar que só tinha uma passagem de nível, é a estrada que liga Belo Horizonte, Birité, Sarzedo, Abrumadinho, e dava fila lá de quilômetros e quilômetros, quando fechava a ferrovia, não tinha outra alternativa. A prefeitura de Sarzedo tomou a iniciativa, Carrato sabe disso aqui, nós tentamos recurso com a MRS, não conseguimos. E a prefeitura de Sarzedo fez um viaduto, depois o Estado entrou ajudando também, nós fizemos, eu tive a coragem, na época, com o município pobre, coragem de fazer um viaduto, que está lá hoje, mesmo assim nós continuamos com o conflito, porque o Sérgio autorizou lá, fez um alerta lá, que às vezes a travessia está fechada, no centro comercial de Sarzedo, a travessia está fechada, então, alerta, vão sair pelo viaduto. O pessoal não chegar lá e ter de voltar, ajudou. Nós temos três passagens de níveis completantes lá em Sarzedo, que a CEINFRA aqui divulgou, todos os três que você falou é Sarzedo, as obras que você encaminhou para a MRS. Então, eu queria, Gustavo, chorar aqui, porque às vezes, quando vai no Sarzedo, não participou da audiência pública que concedeu. Olha, eu estou achando até bom não ter participado, porque eu estou ouvindo que isso não vai acontecer fácil, vai demorar dez anos, e quando demora o terminal de Garapé, até conflitante, quando vai demorar lá, é até bom para Sarzedo, porque isso aí já era tributo para Sarzedo. Quando o de Garapé estiver pronto, nós vamos perder a nossa receita, não tem problema nenhum, que é uma obra que eu acho que é de prioridade, aquela Fernão Dias, não tem cabimento, que as carretas ficam ali, entrando ali para o mar Campos, é um negócio constrangedor você ver aquilo ali. Mas eu queria só, às vezes, ter umas coisinhas que, por exemplo, nós fizemos uma obra lá de drenagem, e o Sérgio, a MRS, deu o projeto para nós, a prefeitura executou uma obra de 500 mil para quê? Para passar água debaixo da linha, que já passava, mas como aumentou demais o fluxo de água, nós fizemos uma obra, a prefeitura fez com o recurso dela. Agora recebemos, semana passada, mais um projeto de drenagem, para fazer dentro, quase que no centro de Sarzeiro, nós vamos ter de executar, nem sei o custo, não olhei ainda, Sérgio, encaminhando a resposta para vocês lá, aí a prefeitura tem de executar isso, quer dizer, se a prefeitura não executar, o que vai acontecer? Vai arrancar a ferrovia. A MRS não tem essa sensibilidade, estou falando direto para o Gustavo, não tem essa, independente de se nós estávamos na concessão ou não, eu acho que Sarzeiro tem dois terminais da MRS, que eu creio que é significativo para a MRS, em termos de receita, eu tenho certeza que é, porque eu tenho os números das mineradoras, então a MRS tem de olhar a Sarzeiro, não separadamente, mas de uma forma mais carinhosa, porque nós somos muito prejudicados, o conflito é enorme, agora o Sérgio vai fazer lá, autorizou fazer um projeto de um viaduto, lá no centro de Sarzeiro também, para a gente eliminar uma travessia, isso também não está na concessão, mas eu estou achando até bom não ter participado dessa audiência, porque na concessão, acho que vai demorar 15, 20 anos, aí eu já fui, já fui embora, não consigo esperar, eu sou elétrico, às vezes você olha assim, Marcelo é meio parado, não, eu sou elétrico, eu gosto que as coisas andam rápido, então eu queria só a sensibilidade da MRS com o Sarzeiro, porque tem dois terminais, é compritante, nós temos gargalos, é questão de drenagem, é questão das passagens de nível, de construir mais viadutos, pelo menos um ou dois viadutos lá em Sarzeiro, independente da concessão, acho que a MRS tinha que ter essa sensibilidade com o Sarzeiro, são dois terminais, carregamento de minério, nós recebemos um impacto ambiental, social e de mobilidade terrível dentro de Sarzeiro, sem contar, o Sérgio sabe aqui, a Carla sabe, o encardimento que é a cidade, porque um terminal, não é da MRS, mas ela que usa ele, é dentro do centro de Sarzeiro. Então é isso, eu queria, Gustavo, a sensibilidade sua, aqui, conversar com o Sérgio, com a Carla, com a turma que visita, que nós temos uma parceria boa, e eu gosto de ser parceiro, mas que tenham um olhar diferente com o Sarzeiro. Obrigada, prefeito. Quero passar a palavra para André Soares Dantas, que está aqui representando o prefeito de Belo Horizonte, Foad. Bom dia. Obrigado pelo convite, deputada, obrigado a todos pela oportunidade de representar o prefeito Foad nesse evento. O prefeito Foad conversou comigo nessa segunda-feira e pediu para transmitir o nosso posicionamento, que eu acredito que está muito alinhado com os outros municípios. Os municípios existem. E, apesar de uma legislação federal e um alinhamento com os estados dentro desse contexto de concessão ferroviária, o transporte acontece nos municípios. E são as populações, os municípios, que encaram as consequências dos impactos dessa operação ferroviária. Longe de mim criticar a importância e a necessidade dos investimentos, e aplaudo de forma veemente as ações das empresas que investem nesse setor. Mas nós temos que ser muito conscientes, porque o impacto que é gerado para as nossas comunidades no dia a dia, em termos de externalidades negativas, seja ela com um acidente, uma cancela que não funciona, ou com um comportamento inadequado perante um dimensionamento de engenharia, essas populações são impactadas. Então, eu diria que qualquer contrapartida que for colocada em termos de minimização dos conflitos urbanos, ela é pequena, ela é insignificante. E eu fico me perguntando sobre o risco que nós estamos correndo. Deus que me livre que aconteça uma coisa ruim, mas uma composição carregada e que atinge em um acidente, uma estrutura urbana que entra em colapso. O que vai acontecer com a cidade, a população? Qual o tipo de impacto? Nós já vimos isso acontecendo em pequena escala. Mas eu acho que é preciso destacar que tem que haver algum tipo de comprometimento para que realmente a minimização seja ao máximo. Então, eu acho que se a gente pensar a mobilidade urbana e nesse contexto onde existe essa interferência de esse ator que segrega, pega Belo Horizonte, Belo Horizonte é cortada por um leito ferroviário. ela é uma marca, é uma cicatriz que divide a cidade. Qual é o impacto disso? O que acontece com a nossa cidade? E, num caso de um desastre, cabe aqui um questionamento, que é será que o lugar da ferrovia é ali, cortando a minha cidade? Qual a medida cabível, judicialmente falando, para que eu minimize esse risco? Será que, realmente, no século XXI, cabe a gente ter esse tipo de estrutura dentro da minha cidade, passando do jeito que passa, criando o risco que gera? Então, assim, o nosso pleito como prefeitura de Belo Horizonte, eu acho que alinhado aos demais municipalidades cortadas pela ferrovia ou pelas ferrovias, é que os esforços não sejam medidos para que esses riscos sejam eliminados. porque, caso contrário, em um posicionamento extremo, nós temos que pensar essa relação. A Constituição, muito clara, ela estabelece que tem que ter um equilíbrio entre os entes federativos. Nós somos um ente federativo que tem que ter participação, que tem que ser compensado. Eu acho que é pouco aquilo que está sendo feito. Agradeço, deputada, muito obrigado, obrigado a todos. André, aproveitando a sua fala, eu fico olhando aqui no acordo. Belo Horizonte, olha o que, gente, Belo Horizonte, acho que com as dez melhorias de passagem de nível. Isso é brincadeira, não é? Aqui, para nós, eu sou ali da região, eu sou de Birité, com muito orgulho, mas hoje, já coloquei isso várias vezes, a gente passar ali na Tereza Cristina, aquele furinamento daquele viaduto, que tem alagamento, aquilo é falta de respeito com o povo de Belo Horizonte, aquilo é falta de respeito com o povo de Belo Horizonte, aquilo não existe mais, não. Aí eu fico imaginando umas dez melhorias de passagem de nível. Poxa, vamos passar, vamos continuar, vamos passar para André Gonçalves Nunes, representando o senhor Antônio Gabriel, da DENIT. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite da deputada Ione. O nosso superintendente, ele teve que fazer uma viagem para Brasília e estamos aqui representando o DENIT. Claro, a importância do modal, a gente sabe, modal ferroviário, mas, como o próprio Bambini disse, o DENIT, ele trabalha de forma indireta na questão, como um todo, na questão da política pública, o DENIT não faz essa definição. A gente tem uma boa interlocução com a NTT, nas questões, o DENIT, ele faz a gestão dos ativos, mas que a gente participa de forma indireta. Então, assim, como bem o Bambini disse, a gente agradece e está à disposição, viu, deputada? Nós precisamos muito do apoio de vocês nessa caminhada, sempre por Minas Gerais. Antes de passar para o nosso promotor, eu gostaria de estar aqui online, gente, o representante do ministro Renan Calheiros, senhor Hélio Roberto da Silva de Souza. Tem como te colocar ele? Bom dia a todos. Bom dia, deputada. Bom dia aos presentes. Infelizmente, o nosso ministro não pôde participar. nenhum secretário que está em viagem institucional, mas nós estamos aqui para ouvir o pleito colocado nessa audiência pública, com a sensibilidade do formulador da política pública e nos colocar à disposição em nome do secretário nacional de ferrovias para internalizar, receber o que foi colocado na audiência pública e dar os encaminhamentos necessários no âmbito do Ministério dos Transportes. Estamos aqui à disposição e agradecemos o convite para participar da audiência. da audiência. Quero agradecer e dizer que nós precisamos muito da ajuda do senhor aí. Vamos marcar uma audiência para contemplar mais Minas, dar uma olhada, com um olhar diferenciado para o povo mineiro. Quero passar agora a palavra para o nosso promotor de justiça, representando o doutor Jarba Soares, doutor Emanuel Levenhagem. Bom dia a todos, bom dia a todas. Deputada, obrigado pelo convite. Parabenizo a senhora pela pertinente iniciativa. Bom, serei breve. Eu trago aqui até a mensagem do doutor Jarbas, do procurador-geral de justiça, do Ministério Público de Minas. O transporte de cargas e o transporte de minério no Estado de Minas Gerais é uma preocupação do Ministério Público de Minas Gerais. é evidente que o que a gente está tratando hoje é uma concessão federal, uma concessão da União, portanto, evidentemente, eu não vou discutir aqui, não me compete, e não compete o Ministério Público, evidentemente, é só uma questão entre executivo e iniciativa privada, a concessão da MRS. Mas o que nos preocupa muito, não estou dizendo um caso concreto, evidentemente, não compete a nós, o Ministério Público, tratar de casos e potencialmente em análise. Mas o transporte de cargas e transporte de minérios no âmbito do Estado de Minas Gerais é uma preocupação muito grande nossa, tanto é que, recentemente, no dia 8 de maio, o doutor Jarbas convocou uma audiência pública, a deputada, em Conselheiro Lafayette, para tratar da questão não da concessão em si da BR-040, mas dos reflexos nocivos decorrentes da eventual falha na prestação de um serviço público que impacta diretamente uma série de municípios, mais diretamente Belo Horizonte, Nova Lima, Itabirito, que está logo ali ao lado, Ouro Branco, Conselheiro Lafayette, Congonhas. Então, nós participamos, nós, o doutor Jarbas, convocou uma audiência pública com a participação da Via 040, da NTT, da CNT, de todos os prefeitos da região, de todos os promotores envolvidos, atuantes nessa região toda, para discutir os reflexos nocivos e usar a população toda dessa extensa região territorial e criou um grupo de trabalho para nós pensarmos em soluções. Existe um projeto de uma rodovia do minério, enfim, então, a minha presença aqui é no sentido de ouvir os debates, participar ativamente dos debates, deputada, e, novamente, eu parabenizo a senhora, ouvir a empresa, o diretor da empresa, ouvir todos os senhores, os prefeitos, o executivo estadual, para que nós possamos, de alguma maneira, no que competia o Ministério Público, se, evidentemente, houver algum conflito entre empresa, entre municípios, entre moradores, os reflexos decorrentes desses conflitos, da prestação desse serviço público, são muitos, evidentemente, como nós sabemos, os reflexos são muitos, e são variados, em uma série de municípios, em uma série de fatores, trânsito, segurança viária, saúde, então, nós estamos à disposição dos senhores, o Ministério Público de Minas Gerais possui, hoje, um centro de autocomposição, muitos dos senhores devem ter ciência do funcionamento dele, e, através do COMPOR, que é o nome do Centro de Autocomposição, e segurança jurídica, nós conseguimos conferir, realizar uma série de acordos, nós conseguimos chegar a inúmeros consensos de uma série, também, de problemas, até então, estruturais no Estado, que se desenrolavam há muitos anos e muitos há décadas, deputada, e, nesse sentido, eu coloco o COMPOR à disposição dos senhores, da empresa, viu, deputada, de todos os municípios, de todos os prefeitos, do Executivo, para que, se houver, me parece que já existem, evidentemente, alguns conflitos que pareçam insanáveis, nós estamos à disposição para tentar solucioná-los. Está certo? E, também, deixo o Ministério Público à disposição de todos os senhores, os promotores de justiça atuantes em todas as comarcas, Igarapé, Sarzedo, são, evidentemente, muitas comarcas, são muitos municípios pelos quais a rede ferroviária passa, e, evidentemente, os promotores e as promotoras de justiça podem ajudar e muito a solucionar esse tipo de demanda, esse tipo de problema. Está bom, deputado? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor Emanuel. Eu gostaria de voltar ao doutor Hélio. Tem jeito? Lá em Brasília? Queria fazer uma pergunta para ele. Doutor Hélio. é que, em virtude dos investimentos, se eu ver, São Paulo ficou com 81,44%, falando em valor, e Minas Gerais ficou 9,47%, tendo quase 50% da malha, Rio de Janeiro 9,08%. Eu gostaria de saber se existe em Brasília alguma conversa, alguma discussão que pudesse complementar esse valor para Minas Gerais, que pudesse ser justo com Minas Gerais? Se eu poderia falar com a gente, se em Brasília, existe alguma movimentação no sentido de melhorar nesse acordo para o Estado de Minas Gerais? Obrigado pela pergunta, deputada. Os investimentos de CAPEX, de capital previstos na renovação antecipada da MRS Logística, eles remontam a monta de 9,6 bilhões de reais. Desses 9,6 bilhões de reais, 4,5 bilhões de reais são destinados ao Estado de Minas Gerais, 4,5 bilhões de reais para o Estado de São Paulo e 0,5 bilhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro. Em termos de investimento de capital, CAPEX, previstos no plano de investimentos da MRS Logística que foi apresentado perante o Ministério dos Transportes, aproximadamente quase 50% do valor de investimentos é destinado ao Estado de Minas Gerais. A gente pode, inclusive, disponibilizar na audiência essas informações sem problema nenhum. Com relação a investimentos adicionais, o Ministério recebe a demanda, inclusive, das municipalidades, faz a avaliação e, se for o caso, indica um investimento obrigatório para concessionários. por óbvio, esse investimento obrigatório vai ensejar um reequilíbrio econômico-financeiro a ser calculado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, de modo que se possa equalizar as obrigações e os direitos contratuais. Mas é possível, sim, no âmbito da política pública, da definição da política pública, a diretriz do Ministério no sentido de que sejam realizados investimentos adicionais após avaliação do Ministério, sendo provocado pelas municipalidades pelo próprio Estado e, então, a agência faz o cálculo de quanto isso vai custar e a concessionária então executa. Obrigada, doutor, mas eu deixei bem claro o que eu estou falando é realmente do acordo, não desses investimentos que já seriam obrigatórios para a empresa, que ela já teria que investir. Eu estou querendo deixar claro que é em virtude do acordo que foi firmado junto com a MRS. É nesse acordo que nós precisamos melhorar para Minas Gerais, porque esse acordo, eu, pelo menos, eu não entendo, não, eu só sei ver os trens passando, olhando para lá, para cá, sou mineira, mas a gente dá para perceber que não foi um acordo justo, por isso nós contamos com o senhor, vamos marcar uma audiência aí com o ministro, porque é importante esse acolhimento do Ministério para Minas Gerais. eu vou passar agora a palavra para Antônio Augusto, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas, especialmente a deputada Ione Pinheiro, a quem agradeço o convite, e a quem tentarei esclarecer uma parte da justíssima inquietação da senhora deputada, desde o início, aquela só interessante intervenção inicial, as questões levantadas, entre elas, o que a senhora acabou de retomar. por que essa discrepância enorme, absurda, entre investimento em São Paulo e investimento em Minas Gerais? Uma das razões, não é a única, não, mas tem uma importantíssima que até agora não foi mencionada, transporte de passageiros. O governo, e relacionado com isso, o governo estadual se interessando por transporte de passageiros, entre outros assuntos de interesse, obviamente. Desde que começou essa discussão acerca de renovação, da possibilidade de renovação antecipada das concessões, e olha que as concessões geram polêmicas. Vou dar apenas um exemplo que atinge Ibirité, Sarzeiro, Minas Gerais, todinho, o Brasil todo. As concessionárias, com exceção da estrada de ferro Vitória Minas, que mantém seu trem de passageiros, diário, um par diário, estrada de ferro Carajás, todas as outras concessionárias, desrespeitaram, ludibriaram o item da concessão que obriga a concessionária a deixar passar pelo menos dois pares de três passageiros diários. Isso foi desrespeitado pela MRS, pela FCAVLI, que tem também, atua em Minas. e o governo estado ao mineiro não se manifesta. Bom, o governo paulista, acompanhando a renovação, investiu pesado em dois aspectos do transporte de passageiros sobre trilhos. Desses investimentos, daqueles grandes investimentos mencionados, inclusive, pelo representante da MRS, em plena São Paulo, investimento caríssimo, boa parte daquilo é para trem de passageiro. Em dois aspectos. Primeiro, além dos três metropolitanos, os três milhões de passageiros transportados diariamente pela companhia paulista de três metropolitanos, São Paulo está começando uma política de três regionais. O primeiro, inclusive, já tem licitação marcada para o final do ano, talvez seja um pouquinho modificada a previsão por causa do PAC. A perspectiva de ser incluído no PAC o chamado trem intercidades, entre São Paulo, Campinas, passando por Jundiaí e outras cidades. Isso, então, em Minas Gerais nós não tivemos nem governo estadual acompanhando esse processo de renovação antecipada desde o início, nem transporte de passageiros. A deputada mencionou, entre outros aspectos interessantes, a comissão extraordinária pró-ferrovias que funcionou tão bem conduzida pelo ex-deputado João Leite até dezembro do ano passado, nesta casa, as observações da comissão pró-ferrovias não foram todas incorporadas pelo governo estadual, inclusive no plano estratégico ferroviário. Pode observar que não tem nada sobre, não tem uma política de trens de passageiros, três metropolitanos, três regionais, nada disso. Tem uns poucos trens turísticos. Tudo bem passear de trenzinho, trenzinho antigo, fim de semana, é muito bacana, mas e o transporte pesado no dia a dia? Os três milhões da região metropolitana de São Paulo por aí afora, e olha que não incluiu o metrô. Mas, então, isso não está no plano estratégico ferroviário. Então, essa é a lacuna, é uma das lacunas, é o transporte de passageiros e é um dos fatores que, juntamente com o acompanhamento desde o início pelo governo paulista, desse processo de renovação, estão entre os fatores que levaram a essa enorme discrepância entre Minas Gerais e São Paulo nessa renovação antecipada da concessão. Obrigada. E eu quero passar a palavra pela contribuição e muito bem lembrada, e todos nós sabemos disso, gente, isso é realmente, quando ele está falando do trem de passageiros, lembrar, quem diria que, alguns anos atrás, nós tínhamos aqui, em Minas Gerais, na região metropolitana mesmo, esse trem de passageiros. E hoje, olha aí, gente, a situação, eu falo a situação do lado barreiro, porque eu sou de Birité, mas vamos falar, o trabalhador, aquele que sai de casa às cinco horas da manhã, a gente tem que tirar o chapéu para ele, tem que tirar o chapéu, ele fica duas horas parada naquele ali no trânsito, na parte da tarde, à mesma hora de ir embora, é outra coisa. Isso poderia ter sido mitigado agora para Birité, na privatização do metrô de Belo Horizonte, poderia ter um prolongamento até Birité, Sarzee e do Brumadinho dentro desses dois pares de trânsito. e os dois pares diários. Obrigado. Obrigada. Vou passar a palavra para o ex-deputado federal, Ciro Pedrosa, que está aqui conosco. Obrigado, presidente Ione. Boa tarde a todos. Já é boa tarde. Eu gostaria de agradecer por esse convite e, depois desse debate e de todos os que puderam pronunciar aqui, eu tenho muito pouca coisa a falar. Mas, eu queria lembrar, e aqui foi falado muito sobre o deputado João Leite, e, na verdade, a construção de um Estado, e, principalmente, as obras da União, dos municípios, eles são uma sequência de trabalho. E eu estou aqui, exatamente, para poder lembrar a você, Ione, que nós, através do Ministério Público, que nos capitaneou na época, foi feita uma reivindicação e uma iniciativa do Ministério Público, convidando e quase que obrigando as empresas mineradoras em 2009 a resolver o problema de transporte de minério de minério na região de Igarapé, na BR-381, Fernão Dias, e também na 040. Foi uma campanha muito forte do Ministério Público, envolvendo Polícia Rodoviária Federal. Na época, a Fernão Dias, a concessionária era a OHL, hoje é a Arteres, mas que iniciou um processo de solução para esse problema. E daí foi estudado pelas mineradoras e por esses participantes, através da Secretaria de Infraestrutura e também do Estado, um terminal em um local que pudesse proporcionar que esse material, esse minério fosse embarcado sem utilizar ou utilizar o mínimo possível a rodovia Fernão Dias. E, nessa época, eu era deputado federal e participei diretamente desse processo. E, de lá para cá, já se passaram 14 anos, os caminhões duplicaram ou triplicaram, as mineradoras estão triplicando, quadruplicando a sua produção e ainda não tem uma solução. É lento, mas é uma construção. E essa renovação antecipada da MRS trouxe esse alento para nós, que é a construção desse terminal de carga geral em Igarapé. Mas, lembrando, Ione, que esse terminal de carga geral que está no encargo da MRS junto à União, ele vai proporcionar que as empresas mineradoras possam puxar desse ramal, que é o tronco que vai ligar o terminal de carga geral, proporcionar que elas construam também os seus terminais de minério e, consequentemente, em uma posição geográfica que possa trabalhar com estradas dedicadas. É isso que o Adalci falou agora no início, as transportadoras já estão se preparando para isso e, automaticamente, de tabela e não menos importante, talvez até mais importante, que é esse terminal de carga para estruturar as cidades da região em termos de arrecadação, emprego, para o fim do ciclo do minério. Então, é um ganha-ganha, esse terminal de carga geral, ele vai proporcionar não só que resolva o problema da Fernão Dias, mas também proporcionar o aumento de produção das mineradoras, automaticamente aumentar a arrecadação do Estado e dos municípios e também resolver o problema de acidentes. É uma gama de benefícios muito grande para Minas Gerais, num todo, especialmente para a nossa região. Então, eu fico feliz e te agradecer por esse convite, de poder participar disso, que é uma sequência de todo esse trabalho e tenho certeza, o Emanuel falou aqui do Ministério Público, dessa preocupação que ele tem e foi exatamente o Ministério Público que iniciou e tomou a iniciativa em 2009 para poder buscar soluções para a região, mas isso está refletindo em soluções definitivas, inclusive sociais, para os municípios de toda a região. Então, eu quero agradecer e, com certeza, vou continuar acompanhando e para a gente ter um final feliz em tudo isso. Muito obrigado. Nós é que temos que agradecer e nós estamos juntos. Bom, gente, nós já estamos quase terminando, mas eu quero passar antes para o Marco Túlio, que é o procurador do município de Sarzeiro. Boa tarde a todos. Concluir essa reunião depois de tanta explanação aqui é, eu acho até audacioso, considerando aqui a palavra do prefeito do município, do qual me sinto muito honrado e da deputada Ione, que faz jus à representação dos munícipes lá da localidade de Sarzeiro. O prefeito colocou de forma satisfatória a questão da parceria já existente entre a MRS, o que está sendo pleiteado e posto com a realização de obras lá no local, mas eu, como procurador cidadão, também fico aqui externando a minha posição em relação às questões que a deputada colocou, da questão da morosidade, dos prazos, de quando será contemplado o que já está posto. E, lógico, como o prefeito já externou, muito embora já tenha contemplado essas realizações de obra, quando será dada a execução, o início das obras que serão implementadas no município? É de grande valia, considerando o prefeito que está no seu quarto mandato, que já está concluindo, em 2024 ele conclui o seu quarto mandato, mas é interessante para ele colocar para uma população que deposita confiança no prefeito Marcelo Pinheiro, ele colocar o cronograma dessas obras que serão executadas junto ao município de Sarzedo, e como não só sarzedense, mas como mineiro, também deixar claro aqui essa questão dessa malha, desse programa que foi desenvolvido, muito embora já tenha sete anos de estudo, muito tempo já homologado pelo tribunal, contemplado pelo ministério, com a participação do ministério público, mas de tentar viabilizar essa concessão com mais participação do Estado de Minas Gerais, muito embora também o representante aqui da CINFRA posicionou que tenha um ofício já homologado, assinado pelos três governadores do Estado de Minas, do Estado do Rio e de São Paulo, mas que tenha a possibilidade de rever, não é, deputado, porque o grande impacto pelo que eu vi aqui nessa audiência pública aqui hoje é a região nossa lá, Ibirité, Sarzedo, infelizmente hoje Barreiro aqui que é a região próxima aqui, pelo que eu percebi, conversando aqui com o colega doutor André aqui, infelizmente vai ficar uma lenda urbana esse metrô de Barreiro. Infelizmente, fico muito triste porque as redes sociais, rede de comunicação já contam com esse metrô hoje já implementado e pelo que eu vi hoje aqui na reunião vai ficar só mais uma vez no papel. Endosso as palavras do meu prefeito, da minha deputada que representa, fico muito feliz da participação e me coloco à disposição lá pela Procuradoria de Sarzedo para colaborar com os estudos, os novos estudos e para que possa olhar com outros olhos a região lá que vai ser a impactada, porque Sarzedo hoje tem a rede ferroviária lá que corta o município de Sarzedo. É um município que tem dois terminais como o prefeito já posicionou e que, infelizmente, é impactado e, infelizmente, também, se tiver essa alteração lá, não tentando apagar a luz do município de Igarapé, que, infelizmente, será prejudicado com essa alteração, mas, se for em prol da população, da coletividade, para evitar a rodovia, que seja feito de forma satisfatória em prol do bem comum. É o que eu tenho para posicionar e agradecer aqui, mais uma vez, a participação. Obrigada, Marco Túlio. Bom, eu estou aqui apresentando, gente, alguns requerimentos. Um deles, eu estou aqui pedindo que seja realizada uma visita ao Ministério dos Transportes em Brasília para a gente discutir. Acho que é muito importante. que seja encaminhada ao secretário de Estado e de Infraestrutura, pedido de informações sobre as iniciativas da CEINFRA durante o processo de renovação antecipada, que, bem como os fatores que justificam a anuência a esse processo, a anuência é relatada durante a audiência pública nesta Assembleia, realizada no dia 14 de setembro de 2023, a despeito da destinação proporcionalmente reduzida dos recursos de outorga para o Estado. E também que seja encaminhada ao secretário de Infraestrutura também, que nos forneça a lista de obras e intervenções no sistema de transporte e trânsito em Minas Gerais, advindas como contrapartida do processo de renovação antecipada da concessão ferroviária da MRS. Mas eu quero dizer a vocês muito, muito obrigada, que nós estamos juntos nesta caminhada e dizer à MRS, agradecer a presença da MRS aqui, mas que ela tem um olhar mais carinhoso, com mais justiça para o Estado de Minas Gerais. Quero agradecer a nossa promotoria, a sociedade civil que se encontra, os prefeitos, e dizer que nós estamos juntos nesta caminhada por respeito aos mineiros. Muito obrigada a todas e muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.